Oi galera, tudo bom? Antes de falar sobre o que é o vídeo, eu queria muito só deixar um recadinho pra vocês e dizer que eu amo muito, 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 muito vocês. Eu queria agradecer imensamente a todos os comentários que vocês... todos vocês deixaram no último vídeo que eu postei, que foi um desabafo assim, momentâneo, meio louco de Raquel Minelli, de Raca Minelli. Mas assim, eu não pude deixar de vir aqui e agradecer muito, 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 dizer que eu fiquei extremamente feliz de ler cada comentário, não pude responder a todos, mas eu li um a um. Cada comentário que eu li, assim, meu olho encheu de lágrima porque eu me senti completamente realizada, feliz por vocês valorizarem meu trabalho, por vocês reconhecerem eu estar aqui fazendo o que eu faço pra vocês e por vocês sempre me acompanharem, por vocês torcerem por mim. Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo e eu não esperava. Então, assim, obrigada do fundo do coração, tá? E vamos, né, vamos falar sobre o que é o vídeo, que eu vim ensinar essa maquiagem aqui pra vocês, que é um olho bem marcado, com um côncavo bem marcado, assim. E espero que vocês curtam e se você quiser aprender, continue assistindo o vídeo. Bom, então vamos lá. Eu vou começar usando um primer em toda a minha pálpebra. Eu vou usar esse aqui da Yes Cosmetics, que eu adoro. Então eu aplico um pouquinho aqui na minha pálpebra móvel e um pouquinho aqui embaixo, gente, os cílios inferiores, tá? Eu vou pegar um lápis bem fininho, assim, você aponta. Esse aqui também é lá do Maquiadoro, é Cosmetics Pencil, enfim, é na cor preta, tá? Você pode pegar um lápis seu, apontar bem, tá? Porque tem que ser bem fininho, porque a gente vai fazer um traço bem delicado e bem fininho aqui no... No... No côncavo, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer só um pouquinho acima do meu côncavo, a gente pode ver que meu côncavo vai bem abaixo, que eu vou fazer um pouquinho mais acima, então, ó. Tentar ser bem igual um ao outro, sempre comparar um olho ao outro. Então a gente vai fazendo um traçadozinho. Aqui a gente puxa pra fora, tá? Ó. Fez esse marcado? Não tem problema se ficar um pouquinho torto, tá? Porque depois a gente pode consertar isso. E eu vou usar essa paletinha aqui, tá? São 15 cores neutras, eu tenho usado ela muito. Esse preto aqui é extremamente preto. Então agora eu venho com o pincel bem fininho. Esse aqui não é de uma marca específica, tá? Mas olha só, ele é bem fininho. Eu venho na pontinha desse preto, nessa sombra preta. E vou, ó... Passando por cima desse meu marcado de lápis, tá? Não vou aplicar abaixo, é sempre acima. Ó, em cima. Limpo o meu pincel e vou jogando essa sombra, ó, fazendo movimentos assim pra cima desse preto que sobrou no meu pincel. Bem delicadamente, tá? A gente pode pegar um cotonete, se a gente achar que foi muito aqui, ó. Só pra dar uma limpadinha. Pra dar esse movimento assim, tá? Agora, na minha paleta, eu vou pegar esse marrom aqui, que tem meio que um fundo meio de tijolo, assim. Eu vou pegar um pincel bem fininho. E fofinho. Então, eu vou usar esse aqui da Sigma, que é o E45. Eu pego um pouquinho dessa sombra de leve e vou esfumar acima desse meu preto. Tá? Meio que a gente vai fazer um degradê de leve. E vai dar uma aliviada nesse preto. A gente vai dar uma esfumada, assim, bem de leve. Com um movimento bem sutil. E com a mão segurando bem de leve no pincel. Se você achar que ficou muito grosso aqui no canto interno, a gente dá uma limpada, ó. Com o cotonete mesmo, tá? Pra não ficar nada grosso aqui no cantinho interno. E volta a esfumar. Agora, com esse meio vinho, ó, meio avermelhado aqui, com um pouquinho só dele, também com esse mesmo pincel. Eu pego um pouquinho, ó, bem pouquinho no pincel. E só vou esfumar mais aqui no meu canto externo, ó. Acima também, tá? Mais aqui no meu canto externo. E o restinho eu jogo pra dentro. Só pra dar uma leve, sutil, uma leve avermelhadinha, assim, sabe? Tá vendo? Bom. Agora, eu vou pegar esse trio aqui, que é da Fenza, que eu já usei em outros vídeos com vocês. Eu vou pegar essa corzinha aqui, ó. Esse aqui é o 01. Pegar o pincel de esponjinha. Ó, esse aí que vocês podem ver que ele é bem fininho. Seria o ideal. Eu pego essa sombra aqui, ó. E vou completar a minha pálpebra com ela, tá? Tomando muito cuidado pra não vir muito nesse preto. Ó. E aqui no final, a gente já faz meio que um puxado, ó. Tipo, no final desse meu puxadinho aqui, a gente já define a sombra, tá? Tá bom? Agora, com aquele mesmo pincelzinho fininho, a gente pega mais desse preto, dessa sombra preta, só um pouquinho no pincel, pra dar uma esfumada a mais. Ó. E joga pra cima um pouco desse preto. Ó. E joga pra cima um pouco desse preto. Dê uma limpada no pincel e esfuma pra cima. Pego aquele meu pincelzinho fofinho e dou uma leve esfumada aqui, ó. Se eu achar que ficou pra fora, eu pego o meu cotonete. Ó. Dá uma limpadinha. E agora, com esse quarteto aqui, da Yajimene e também lá da lojinha Maquiadora, eu venho com o pincelzinho mais gordinho, tá? Normal de sombra, assim. Vou vir nesse branquinho, tá? Mas antes, eu vou usar o pincel do, da NYX, que é pra sobrancelha, pra dar uma iluminada aqui abaixo com esse pincel. Com esse... Pincel não, esse lápis, gente. A louca. Apliquei esse lápis e agora eu venho com a sombra. Ó, venho aqui desde o cantinho interno pra dar uma esfumada. E esfumo bem abaixo da sobrancelha. Tá? E volto com o meu pincelzinho pra dar uma leve esfumada. Pronto. Agora, eu venho com um delineador. Eu vou usar esse delineador em gel, da Sabrina Sato, tá? Eu vou usar esse pincel aqui, que é da papelaria, mas ele é bem fininho. Eu adoro ele. E vou fazer o meu delineado. Aqui no final, eu dou essa puxada até o final da minha sombra preta aqui. Tá? Vou demarcar o meu espaço. E preenche. E vou puxar um pouco pro meu canto interno. Puxar pro meu canto interno, aí eu venho aqui pra baixo. E também faço o delineado aqui embaixo, tá? Ó, não é na linha d'água, é rente e os cílios inferiores. E agora, eu vou fazer um traço bem fininho aqui, paralelo a esse meu outro traço, tá? Só que antes, eu vou pegar um pouquinho do jumbo na cor branca, tá? Com um pincelzinho fininho, pode ser um de cerdas sintéticas. Talvez eu pego um pouquinho desse branco, eu pego um pouquinho desse branco e dou uma pintada aqui, ó. Assim. Tão vendo? Aí agora, eu venho com o meu delineador e faço um traço paralelo, tá? Com um pouquinho de delineador no pincel, eu vou fazer, demarcar essa minha linha aqui do côncavo, tá? Bem delicadamente, gente. Bem devagar, porque se errar, aí acabou com a make mesmo. Então, eu pego só um pouquinho do delineador e... Vou meio que definir mesmo o meu traço. Aqui vai até o canto interno. Quase como se fosse se encontrar aqui no cantinho da lágrima. E aí eu venho com um pouco daquele de sombra preta, com aquele pincel bem fininho que a gente usou desde o começo, tá? Um pouquinho só de sombra preta, eu vou passar por cima. Pra definir ainda mais. E aqui, ó, eu dou uma puxada pra fora, ó. Bom, agora eu venho com um pouco daquela sombra marrom, tá? Com um pincelzinho fininho, eu vou usar um assim. Eu venho... E marco um pouco aqui abaixo dos meus cílios inferiores. Vou esfumando. Tá? E agora eu venho com essa sombra aqui, marrom. Com um pouquinho dela. E esfumo também abaixo, puxando aqui pra fora. Tá? Ó. Com a minha sombra. Eu venho um pouquinho aqui, ó. E aplico aqui bem rente ao cantinho interno. Tá? Tá? Pronto. Pra dar o acabamento, eu gosto de aplicar um delineador líquido. Eu vou usar esse daqui da NYX. Eu gosto de aplicar por cima. Até pra definir aqui meu cantinho interno também, ó. Tá quase pronto. Agora eu venho com um lápis branco. Eu vou usar o da NYX. Rente a... Minha linha d'água. Se você não tiver lápis branco, pode aplicar o Jumbo da NYX. E com o lápis preto que a gente marcou o côncavo, eu vou só dar uma leve pintada aqui no meu cantinho interno, tá? Pronto. E vou aplicar os meus cílios postiços. Eu vou usar um bem dramático. E já volto. Pronto. Já apliquei os meus cílios postiços. Dei uma retocada com o delineador em gel ou o seu líquido. Caprichei de rime. Eu usei essa máscara da Mary Kay Ultimate Máscara. Também apliquei aqui nos cílios inferiores. E vou vir com aquele meu trio. Pode ser com o mesmo pincelzinho de esponja. Eu venho nesse marrom aqui mais escuro. E, ó, dou uma leve esfumada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui embaixo. E puxo aqui, paralelo àquele meu traço preto. Tá? Ó. Tá bom? E também retoquei aqui a minha sobrancelha com lápis universal da Yes Cosmetics. Cosmetics? Cosméticos? Cosméticos? Enfim. E... Deixa eu dar uma limpada aqui embaixo com o meu cotonete. Ó. E tá pronta a minha maquiagem do olho. No rosto eu apliquei essa base aqui da Maybelline. Eu vou deixar todos os produtinhos direitinho lá no blog, tá? Com todos os links. Eu apliquei o pó da Eudora. Gol mate. Usei o corretivo da NYX. Que é o HD. Tá? Pra dar um contorno assim, eu vou vir com esse pó bronzeador da Eudora. Tá? Esse aqui é o Sublime Blush. Eu adoro ele. Olha. Então eu venho aqui, ó. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu nem preciso aplicar um iluminador com ele. Porque ele já tem um meio que uma cintilância muito linda. Um glow. Olha como ele fica lindo no vídeo. Não sei porque meu nariz tá vermelho. Ó. Mas estão vendo? Que coisa linda é esse. Eu adoro ele. Acho que ele fica lindo. Nem vou usar blush. Eu vou deixar ele mesmo. Dar uma esfumada. E na boca. Eu vou fazer uma coisinha que eu meio que aprendi. É... Vou usar um lápis. Vou usar um lápis. Esse daqui é o da NYX. Que é tipo um lápis. Ó. Esse daqui eu ganhei da minha amiga Avalon. Esse daqui que é tipo um lápis. Que ele é multifuncional. Ele serve pra usar na boca. Ele serve pra corretivo. Ele serve pra usar debaixo da linha d'água. Então eu vou aqui, ó. Usar ele. Só aqui. No centro da minha boca. Se você não tiver esse lápis, você pode usar um corretivo. Ó. Só no centro. Só no centro da minha boca. E venho com um gloss. Pode ser um gloss transparente. Ou um gloss com um pouco de brilho. Ó. E aplico por cima. Olha que lindo. Fica meio que um efeito no centro da boca. Só dá um ar de chique, bem. Tipo. E o champanhe. Lindo. Adorei. Ó. O que vocês acharam? Gostaram da Make? É uma maquiagem que você pode usar pra arrebentar em qualquer lugar. Sabe? Pra sair. Claro. Você não vai sair assim pra ir no cinema, né gente? Pelo menos eu não sairia. Mas eu acho que você pode usar pra qualquer festa. Você pode usar pra madrinha. E é uma maquiagem... É... Por mais que seja marcada. É uma maquiagem neutra. Que você pode usar com qualquer cor de roupa. Tá? Eu acho que combina com qualquer olhar. Dá um olhar meio puxado, sabe? Meio gato. Eu acho que ficou um olhar fatal. Eu amei essa maquiagem. Espero também que vocês tenham gostado. Eu vou deixar mais uma vez. Eu falo que eu vou deixar todos os nomes dos produtos lá no blog. Tá? Com o link direitinho. É... Eu vou deixar também o... O link na da lojinha Maquiadora. Se você quiser comprar lá, usa o desconto. O cupom desconto que é o RACA. Que você tem 10% de desconto. E é isso. É... Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se vocês não me acompanham aqui no canal do YouTube. Se inscreva já pra receber as novidades. E não deixe de acessar lá o blog racamineleblog.com.br. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.